Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem É tentação, emoção, fritação Bota amor no coração que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida Todo mundo se anime e começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação e da buzina Quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação e da buzina Bucina, cina, 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 cina Bucina, cina, 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 cina Chega o calor, não dá pra controlar Pressão subiu, já vamos decolar Eu quero ver quem vai se segurar Quando eu sou aqui balançar, quando a buzina eu tocar Pedindo grau, pressão a mil Equalizou, tá queimando o pavio Aperta o sítio que o brega vai tocar Todo mundo vai dançar É tentação, emoção, fritação Basta a mão no coração que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida Todo mundo se anime e começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação e da buzina Quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação e da buzina Cina, 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 cina Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri